Não tenho por mim, mas agradecer Pelo momento de estar aqui Contemplar a tua corpatura E aprender no seu templo Buscar o teu rosto, fechar a tua parte Quero sim, toque em mim Quero sim, toque em mim Eu venho aqui para te adorar Para te dizer que eu te amo Não venho pedir, mas agradecer Pelo momento de estar aqui Contemplar a tua formosunda E aprender no teu templo Beijar o teu rosto Beijar tua face Quero sim, toque em mim Mas eu quero, quero sim Toque em mim Mas eu quero, quero sim Toque em mim Quero sim Quero sim Aleluia Aleluia